Olá, estamos em mais um episódio dos Minutos de Poesia, projeto esse da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em que objetivamos compartilhar com as pessoas diversos textos, poesias, maiores ou menores, textos literários, textos filosóficos, enfim, a poesia ou a literatura que venham a contribuir com a nossa vida, com o nosso cotidiano. E estamos no terceiro episódio, então, para tratar de Sêneca. No primeiro episódio que fizemos anteriormente, trouxemos ao conhecimento a obra dele da tranquilidade da alma, juntamente com o da vida retirada e da felicidade. Então, textos importantíssimos de grande reflexão, que liam algum material para nós. Depois, trabalhamos com Aprendendo a Viver, que são também vários textos que Sêneca escreveu, são cartas a Lucílio, escritos mais ou menos por volta do ano de 63 a 65 d.C., constituindo cerca de 124 textos. E hoje, sobre a brevidade da vida, eu trago para vocês, então, esse material, que é talvez a obra mais difundida de Sêneca, esse filósofo que se chamava Lúcio Aneo Sêneca. Então, são cartas dirigidas a Paulino, cuja identidade é controversa, nas quais o sábio discorre sobre a natureza finita da vida humana. São desenvolvidos temas como aprendizagem, amizade, livros e a morte. E no correr das páginas, vão sendo, então, apresentadas maneiras de prolongar a vida e livrá-la de mil futilidades que perturbam a gente e, no entanto, não são necessárias. Então, escritas há mais de dois mil anos, essas cartas são extremamente atuais. E o que eu escolhi hoje, então? Escolhi a carta número 2, essa aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Por que reclamamos da natureza? Ela se mostrou benevolente. A vida, se souberes viver, é longa. Mas, a insaciável ganância domina um, outro desperdiça sua energia em trabalhos superfluos, um encharca-se de vinho, outro fica entorpecido pela inércia, um está sempre preocupado com a opinião alheia, outro, por irreprimido desejo de comerciar, é levado a explorar terras e mares na esperança de obter lucro. O desejo de guerrear tortura alguns que não se mostram apreensivos em relação aos perigos alheios ou ansiosos aos seus próprios. Há aqueles que voluntariamente se sujeitam à ingrata adulação dos superiores. Também há os que se ocupam invejando o destino alheio e desprezando o seu próprio. A grande maioria, sem nenhum objetivo, lança-se a novos propósitos levianamente, encontrando apenas desgosto. Alguns, sem terem dado rumo às suas vidas, são flagrados pelo destino, esgotados e sonolentos. De tal maneira que não duvido ser verdade o que disse, como se fosse um oráculo, o maior dos poetas. Pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas somente tempo. Os vícios sufocam os homens e andam à sua volta, não lhes permitindo levantar nem erguer os olhos para permitir a verdade e distingui-la. permanecem imersos, presos às paixões, não favorecendo um voltar-se para si próprio. Mesmo encontrando alguma paz, eles continuam sendo levados por suas ambições, não achando tranquilidade, tal como o fundo do mar, que depois da tempestade ainda continua agitado. Imagina-se que falo daqueles cujos vícios estão explícitos? Observa os que a sorte abençoou. Eles se sentem sufocados pelos seus bens. As riquezas são pesadas para muitos. A preocupação com a eloquência e a necessidade de mostrar talento tirou o sangue de muitos. Outros enfraqueceram devido a uma vida de libertinagens. Muitos possuem um grande número de clientes, mas nenhuma liberdade. Por fim, observa a todos, desde os mais simples aos mais poderosos. Este advoga, aquele assiste, um é acusado, outro defende, aquele outro julga. Ninguém pede nada para si, uns dos outros se consomem. Indaga sobre aqueles cujos nomes são conhecidos de todos e verás por que os são. Este cuida daquele que cuida do outro, ninguém cuida de si mesmo. Além disso, é extremamente irracional a indignação de alguns, pois se queixam do desprezo de seus superiores, mas eles próprios não os procuram, embora desejassem. Quem ousará reclamar da soberba do outro quando ele mesmo não dispõe de um momento para si? Aquele, apesar do aspecto insolente, te olhou com respeito, sem saber quem eras, ouviu tuas palavras e te recebeu junto a si. Tu não levaste em consideração nem a ti mesmo. Assim, não há motivo para que cobres teus favores a quem quer que seja, já que, quando os fizeste, foi por querer estar com o outro e não contigo mesmo. Excelente, né? Então, hoje tivemos os nossos minutos de poesia, que foram minutos filosóficos, Sêneca, na carta 2, sobre a brevidade da vida. Grande abraço e até o próximo episódio. e até o próximo episódio. Música Música Amém.